É galera, a coisa tá complicada. Parece que aconteceu um negócio aqui muito da hora. Tem um rapaz que chegou aqui, que o nome dele é Da Cunha. Opa! Que o nome dele é Da Cunha. Aí o que acontece? Ele parece que tem um rapaz que tá querendo um Atíguma. E a gente vai trocar uma ideia com ele agora. E aí meu querido, bom demais? E aí, como é que tá? Deixa eu falar um negócio pra tu. Hum? É, eu tô contando pro pessoal da minha GoPro aqui. Certo. Sobre a Atíguma que você falou, né? Sim. Você acha que dá, vai dar jogo? Cara, é um bom veículo pra você, cara. Vai dar bom. Olha, olha isso aí que tá chegando. Ó, eu cheiro aquelas rodas ali na Atíguma. Eu vou até tirar a foto, mano. Como é que é o nome da roda? Giovanna, não é isso? Giovanna, já peguei até o nome da roda, filho. E a dele tá original? Como é que tá? Não, eu acho que tem tudo, mano. Você tá de saca. É, o carro já vai vir pronto, mano. Você só vai abastecer e não dá com o carro. Eu vou botar essa cor e essa roda. Rapaz, se eu te mostrar a minha X6, eu acho que você muda de ideia, viu? Muda. Eu acho que você muda. Deixa eu ver aqui. Parece que chamaram aqui. Eu te mandei foto aí. O cara tem uma X6 do Jair. Eu perdi esse AX6 na troca do Supra lá, viu? Ah, e fala em Supra. Eu tô vendo aquele Supra ali fora. É teu? É meu, mano. Quer dar uma vertina? Você aqui já negociou com o patrãozinho já? Ah, tô fazendo fazer esse cara comprar aqui, mano. É, eu tô sem grana no momento. Tô com 900. Eu posso dar uma roletada lá? Vamos, mano. Vamos lá. Quando você quiser. Eu sou a Jota, eu faço o prédio. Aí, ó. Aí, ó. A Jota aí. Eita, puxa. Quanto você tá precisando? Quanto você tá precisando, Cadinho? Eu tô precisando de... 300, se ele fizer um A1,100. E quanto que é a porcentagem aí, ô AJota? 25% a dia. Ô, o dia! Ave Maria! O meu financiamento é mais barato. É, mas é que o seu é legal, né? O dele é... Oi, falei nada. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Não quero ver, não. Perdido. Pega logo aí, moços. 300 mil. Eu vou comprar o Supra. Bora, rapaz. Comprar o Supra ali, ó. Eu não. Eu já cheguei, já. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali comprar. Vamos ali andar no Supra ali. Vamos lá. Nossa, tá bonito, hein. Quanto que é uma bicha dessa? Esse aqui é... Paga um milhão e duzentos. Você compra um desse aqui, hein? Um milhão e cem, por aí. Opa! Oi! Bora, bom! Ah, pesado o negócio. Ligata a segundinha nele, vai de boa. Você vai pegando as manhã do carro, depois só diversão. Caramba, mano. O bicha tá andando com dois. É, ele tá pegando quase 400 na avenida, mano. Marca um rolê aí, um Speedway. Marretinha? Espera aí. Vambora. Só bora, só bora. Vambora, 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 vambora. Você tá maluco, velho. Ó, chegou um negócio de Tiguan ali, velho. Dá uma olhada aí no anúncio. Vou verificar pra você aqui, vou verificar aqui. Toca aí, toca aí. Toca aí. Toca aí. Vambora, vambora. Tamo junto. Aí, aqui, ó. Tiguan é 120 mil. Vou ligar pro cara já já. É minha. Pode ligar agora. Pode ligar agora. Falou, tamo me buscar. Vou ligar, vou ligar. Calma aí, vou ligar. Nossa, meu telefone tá tocando, velho. E eu tô a... Não sei quantos que eu vou pular. Não, não, não atende, não. Nossa, eu tô a 345, velho. E aí, irmão, beleza? Eu só Tiguan aí. Vamos comprar ela? Eu sou do... Da rua aí, pô. Ui! Ui! Vamos negociar. Tem o que nela aí, tá original? Ai! Ai, calma aí, cara. Ai! Você tá bem? Ai! Você tá bem? Ai! Nossa, acho que eu quebrei o peito, cara. Nossa, tem que chamar o Samu, velho. Nossa senhora. Pera aí que eu... Mano do céu, vou ligar no Samu aqui, mano. Eita bagaceira. Pera aí, pera aí, pera aí. Samu e o mecânico. Meu Deus do céu, se dentro... Nossa, mano, tô ruim, tô mal também. Liga, liga pro médico que eu vou ligar pro mecânico aqui pra liga enchar o carro. Pera aí. Ah, tomara que ele venha de helicóptero, cara. Nossa senhora. Vou ligar, vou ligar. Calma aí, calma aí. Oi, tio. Oi, mano. Aconteceu um acidente comigo aqui, mano. Tem um mano aqui quase morrendo comigo, velho. Nós já tá indo, nós já tá indo. Você vai vir de micróbito? Não, é de carro mesmo. Fala pra mim. Rapidão, né? Ó, o Johnny que trabalha contigo tá vendendo antigua, velho. O Johnny que trabalha com quem? Contigo. Comigo? É, na Consul. Eu não sei quem que é, não. Deve ter entrado agora, né? Deve ter entrado agora. Não, não. Liga nele. Liga nele e fala que é minha. Liga nele e fala que é minha. Deixa eu só acabar de resolver esse negócio aqui. Tá, beleza. É nóis, nego. Valeu. Ó. Aí. Eu tenho aqui, Urizada. Cadê ele? Aqui, ó. Sou eu aqui, ó. Esse rapaz aqui, mano, ó. O careca sem boné, o careca sem boné. Tá ruim, mano. Tá passando mal. Eu sofro os acidentes também, mano. Tchau, Pedro. Nossa senhora, mano. Tá maluco. Bora lá, então. Bora lá. Ué, pra mim você tá inteiro, viado. Capotamos o carro aqui. Nossa senhora. É o sobra, 90? Ô, sabe. Obrigado, hein, doutor. Obrigado aí por ter salvado aí. Obrigadão, viu? Eu bati a cara, rapaz, mas tô bem. Eu tô mais ou menos, dá pra passar. É da cunha, da cunha. Obrigadão, viu? Obrigadão. Valeu, hein, tchau. Valeu. Rapaz, cadê esses mecânicos, mano? Eu esperava fazer o jogo. Cadê esses mecânicos que não chegam, rapaz? Já sei, cara. Ele não pode largar seu carro aqui de jeito nenhum. Não, não pode, rapaz. Senão, do lado da PRF, os caras vão vir aqui e vão inchar o carro, rapaz. Vai levar o carro pro pátio. E eles reviram antes de levar o pátio, certo? Ih, o carro cheio de coisa no porta-mala, rapaz. Nossa. Oi. Amor parceiro, nós estamos meio enrascados aqui, velho. O que aconteceu? Nós capotamos o carro, quase morremos. Nós estamos do lado do posto da PRF aqui, cheio de brinquedinho de furar moletom. Chega aí, Alph, chega aí, pô. Amor de Deus. Chegando aí. Demorou, vou te mandar logo. Fechou. Fechou. Eu ia parar no Chilindro de cúmplice. Não sabia nem que... Como é que você conseguiu entrar aqui, gente? Irmão, estacionamento daqueles, né? Do top. Estacionamento particular, rapaz. Não, e detalhe, eu fiquei tão ansioso na hora que ele falou, Nossa, eu achei um artigo aqui, 120 mil, rapaz. Aí morri. Rapaz. Posso te falar uma coisa? É. É o trollar dos meninos lá da roça. Bande de fela. Nossa. Calma aí, eu tô desenrolando aqui a minha aqui. Vai lá, desenrola aí. Ai, graças a Deus, chegou o mecânico. Aleluia! Obrigado, senhor! Oxi, chegou e vai. Oxi! O que é isso? Sempre faltou a mulher. É a Bia! E aí, Bia? Opa! É tu mesmo? Nós tão precisando? Aqui, ó. Nós catopou hoje aqui, ó. O Supra aí, capotamos... Não! Não tem o tal do capotamos o Corset, ó? Aqui é capotamos o Supra. Vocês vão querer guincho? Não, não precisa não, não precisa não. Tá tranquilo. Só colocar. Não, não, só o Supra. Só o chiclete. Não, não, só o chiclete agilizado pra nós aí. Tamo junto, te lampo. Valeu! Bora lá, bora lá, bora lá. Agora o carro tá meio arrumadinho. Vamos ver como é que é. Valeu! Os caras estavam trollando nós, tá vendo, mano? 120 mil. Você viu, mano? Nossa, nós querendo comprar o carro. Nós querendo comprar o carro e os caras fazendo brincadeira, cara. Eu tava vendo. Não, em detalhe, o cara colocou o carro mesmo na roda, você viu? Que eu queria do mesmo jeito. Você viu, mano? Os caras fez a trollagem certinha, mano. Certinha? Não, vai. Bati o carro com a diça aqui. Aí, ó. Vou te mostrar meus outros caras aqui, ó, pra você ver. Puta, chegou esse carro, velho. Esse aqui não é Moscow Car, não é... Não puja Camaro, não. Não, não. Esse aqui eu acho que você vai curtir mais, ó. É um... É um... É um JDM, né? Ronda. Não curti Ronda, não? Não é teca. Não, maneiro. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito pra caramba. Tá doido? Vou te levar lá nos caras lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ó, Gustavo, obrigadão pelo rolê, viu, mano? Valeu, hein, mano. Qualquer coisa você dá um salve aí, tem meu número já. Eu vou querer comprar o brinquedo lá depois. Fechou, fechou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu dar uma olhada de novo pra ver se é a mesma roda. Se aquele anúncio é da Giovanna. É, mano. As rodas da Giovanna. Pô, mano. Os caras só... Os caras só trocou de cor pra me trollar, rapaziada. Cês acreditam, velho? Olha isso. E botaram as rodas de Giovanna pra me ver como é que vai ficar. É, rapaziada. O negócio é o seguinte. É trabalhar um pouco mais. Ver o que é que eu vou fazer da minha vida. E tamo junto. Peço desculpa a vocês por estar torcendo demais. A gente tá na caça. Eu vou trabalhar um pouco mais. E... A gente vai conseguir comprar ela. Nem se for à vista. Ó, tio. Beleza? Valeu. Dois mil anos depois. Galera, se passaram algumas horas aqui, tá ligado? E eu tô aqui com o meu camarada. Como é que se chama, meu parceiro? Gustavo. Gustavo da Cunha. Gustavo da Cunha. Eu tô aqui com o meu amigo Gustavo da Cunha. E ele me falou o quê? Que achamos finalmente, né, mano? Um bagulete pra nós. Achamos uma tigãozinha ali bonita no preço. Só que assim, o preço é bem salgado pra mim, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com o meu agiota favorito ali. E a gente vai ver se eu consigo o restante do dinheiro. Porque eu não tenho os 250. Eu tenho os 177 e 800. Entendeu? Então, vou ver se o meu amigo Alfa aqui me empresta. Vamos ver. Tomara que ele empreste. Tomara que ele empreste. Pra gente ver se vai dar negócio. Alfa, meu parceiro. Uh! Fala comigo, doutor. Doutor, o negócio é o seguinte. Chega aí, chega aí. Vamos lá. A gente finalmente achou uma bicha, mano. Tá ligado? Um. E parece que ela já tá full tudo, mano. Tá ligado? Full drifter já? Full drifter também. Só que os caras estão querendo 280 conto, mano. Tá doido. E eu não tenho esse dinheiro, você tá ligado, né? Uhum. Uhum. Eu pago 50. Você paga 50? Vai me ajudar nos 50? Te dou 50. Então, mas meu mesmo não é emprestado, não. Não. Achou? Ué, já gostei desse negócio aí, mano. Eu vou falar com você. Já mudou. Ah, vamos dar licença. Vamos dar licença aí. Aqui, ó. Vem pra cá, pro cantinho. Cantinho. Então, ela já acabou de passar para 230. É, então 230. Então... Faltou 50. Faltou 50. Então, você vai me salvar aí, depois eu te pago? 50? Você tem aí? Ih, eu acho que eu não tenho, não, viu? Sério, mano? Nossa. Ô, você tá ligado o tanto que nós correu atrás dessa bicha, mano. Eu tô... Véi, sem mentira, eu tô o dia inteiro atrás dessa tígua. A gente... Eu tentei juntar o máximo de dinheiro que deu. Deixa eu resolver aqui, ó, Alfa. Vou te passar 100k aqui, viu? Acho que 50 eu não tenho, viu? Vou te passar 100k, mano. Ué, você me... Ué, aí, ele vai passar 100k aí, ó. Ele vai passar 100k. Quem que é que vai passar 100k? Mas, ó, Alfa, depois tu cobra dele, tá? Porque tu viu que ele que vai pagar, não? Não esquece ou não? Eu vou passar a galera aqui. Isso aqui é tretas passadas. Ah, tretas passadas. Vou mandar aqui. Ó, então eu tô em 227. 227. Vou ficar com 1000zão na carteira, mano. Ah, não. Vixe. 1000zão na carteira? 1000zão, mano. 1000zão e 222, pra ser exato. Quanto... Mas qual que é teu nome? É o Alex, pô. É nóis, mano. É nóis. Aí, galera. Eu acho que finalmente a gente vai conseguir a criança. Tomara que dê certo. Vamos lá, mano. Estou te procurando, tí. Ué, vamos lá, vamos lá. Vou te... Agora eu que vou de patrão, agora. Ah, então vai lá, então. Vai lá, vai lá. Nossa. Eu conheço esse mano aí, eu acho. Conhece? Já abaixo. Aí, ó. E aí, meu parceiro, bom? E aí, de boa? Já joga a chave desse trem na minha mão aí. Bora lá no Detran. Bora. Vambora. Eu te conheço. Olha só quem tá por aqui. Ah, sabe aí, cara? Vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, eu não testei não, velho. Tem que vir lá. Como é que é? Se dá pra botar som nela? Dá pra... Dá pra botar som? Fica um paredão monstro atrás, tá? Ah, vamos lá. Vem cá perto aqui, vem cá. Mano, eu vou ficar zerado, velho. Zerado. Não tem dinheiro pra mais nada. Mano, eu coloquei um negocinho mais aí. Tá faltando só a FT porque eu acho que não precisa não, velho. Depois você quiser colocar. Aí, T-Lamba. Dá um descontinho pra ele aí. Vamos fazer o seguinte. Ah, fechou. Relaxa. Vamos fazer o seguinte. Ó, vai rolar descontinho aqui. Vamos fazer o seguinte. A X6 e a Tigua. Não racha. Quem perder, dá o carro. Ah, sai daí, dá cunho. Não, para de ir e querer roubar os outros, velho. O carro V8 ali, enquanto o carro 4x. Como é que é? A X6, como é que é? A X6 que eu tô atingindo, né? Quem ganhar, leva o carro. A X6 vai com pneu furado, né? Os 4 furados. Ah, a X6 vai... Pode furar os 4 pneus da X6? Se eu furar os 4 pneus, eu vou. Ô, louco. Aí não dá. Cadê, né? Bora lá. Vamos no Detran lá. Vamos lá. Bora. Nossa, galera. Tá bonita, velho. Eu vou aqui. Rapaz, eu tomei um enquadro da PRF no Pacá, velho. Mas tem nada aqui não, né? Tá tranquilo. Não, tá suave. Ah, tá. Tomou um enquadrão. Agora, peraí. Peraí, peraí. Abre o teto do seu lado, a bicha aí, ó. Abre aí, abre aí. Nossa senhora. Os caras ficam... Aí sim, aí tá chique, menino. Aí sabe ser monstro, hein? Tá patrão agora, hein? Vamos no Detran lá. Bora. Rapaz, tem até nitro bagulho, velho. É, filho. Você tá de saco. Acabei de enxergar a Flopsy também. Sério? Lógico. Nossa, já... Descontinho, eu quero saber dos quantos. Eu gosto dos quantos. É o empresário aqui atrás, viu? É, esse é o meu empresário. É o meu empresário. Aí sim, hein? Descontinho. Rapaz, tá com o quê? 3 quilos isso aqui? Tá. 3 quilos. Ah, eu não tenho certeza não. Acho que tá com 2 e poucos aí. 2 e meio, 2 e meio, 2 e meio. Ai! Nossa, quase. Nossa, mano. Mano, esse carro aqui, quando eu comprei, eu tirei zero da cons, pô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Oi. Quer penhorar meu golzinho por 50 conto, não? Como é isso? Só pra eu tonar isso aqui? Esquena a cabeça, não. Só pra eu futricar. Não, sério, eu não tô falando sério, papo 10 mesmo. Vai dar um jeito. Faz o cara bastante surto de fazer esse negócio aí. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano. Mano, nosso trabalho aí em cima disso aí vai ser maneiro, viu, rapaziada? Nossa. Ô, mano, eu vou ficar com esse carro aí um bom tempo, mano. Aí o mano lá falou que ficou quanto aí mesmo? Quanto você vai fazer pra mim, mano? Ô, mano, eu vou ficar zerado, velho. Quanto você tem aí? Eu tenho 232,80. Quanto? 232. Suave. 200 mil é sua. Leva aí. 200 mil? 200 é sua. Nossa, mano, só força, só força. Ó, vai chegar pra você ir agora aí, pra você assinar aí, ó. Uhum. Ó. Nossa, galera, de 280 mil foi pra 200. Ó, final 61 a placa, viu? Então cuidado aí os dias de... De... Como é que fala lá o negócio tá? De IPVA? Não, pô. Bagulho dos radars lá? Aham. Esqueci, velho. Rodízio. Rodízio. Cuidado, hein, Zé. Fica com o mano e cuidado com esses rodízios aí. Tá. O IPVA tá pago? Tá. Acho que tá, velho. Zero, zero, minha, mano. Compartilha pra mim seu número, fazendo favor. Vou te passar o 200, então. Pera aí. Nossa, se fortaleceu demais, mano. Ainda vou ficar com dinheiro ainda. Ah, mano. Sincero, não tô precisando, precisando. Não vendi mais o carro porque eu não tava usando, mano. Eu tava apaixonado com esse carro, mano. Eu comecei a trampar lá na Conce. Nossa. E eu tava olhando os carros, tá ligado? E eu olhei pra ela e foi um amorzão à primeira vista, mano. Mano, eu falava pra você que quando eu vi esse carro na cidade, eu também me apaixonei e quis comprar, velho. Foi igualzinho. Nossa. Eu peguei. Na época eu conheci o da Cunha já. Eu comprei e falei, nossa, o da Cunha, ó. Comprei uma... Uma... Como é que é seu nome mesmo? É Carlos, mano. Qual Carlos? Carlos Viana. Carlos Viana. Você conheceu os meninos de onde? O Alpha e o... Pô, mano, o Alpha eu conheci ele, mano, uns tempos atrás e eu tô apaixonado. Mas ele, ele não sai de pé de mim, eu não sai de pé dele. Hum, o que que é isso aí? Virou uma paixão, mano. É mil então? Caramba. É sua. Tá no teu nome aí. Nossa. Depois você só vai lá e faz... Já agendou a vistoria pra ela? Ah, é? Já tá toda legalizada também? Já, já, já. Ah, você tá de saca, mano. A única coisa que falta, mano... Mano, eu não tô mais legal... Acho que tá legalizada, mano. Eu lembro de ter legalizado. Se não tiver, você me fala aí que eu... Faz tanto tempo, mano. Deixa eu agendar aqui. Mas acho que tá legalizada sim. Aí só falta você colocar... Nossa, mano. É pro seu nome. Eu acabei de perceber. Eu acabei... Olha, tá rolando o horário agora, né? Eu acabei de perceber que a minha C10 também não foi transferida, mano. Ixi. Quanto que é pra transferir, cê sabe? Mano, é, 500 contos só. Eu já vou agendar a outra então aqui, mano. Agendar a vistoria. Ô, rapaziadinha, deu certo aí? Ô, mano. Rapaz, deu certinho. Dependendo do... Você pode marcar a qualquer horário aí. Se você for lá agora, tem como fazer. Ó, eu vou lá agora. Vou lá agora. Vai lá então. Ô, é, eu vou ter que fazer alteração de cor, eu acho. Mas tá valendo. Mano, brigadão aí. Deus abençoa, viu? Ô, é nóis, pô. Tamo junto. Você tem condução aí pra você ir embora? Valeu, cacá. Mano, fala sinceramente ou não, velho. Eu levo, eu levo. Você não é? Então fechou. Valeu, vô da coelha. Tamo junto aí, meu parceiro. Valeu, valeu. Só progresso. Só progresso. Vamo que vamo. Ó, ele fez um pressão pra nós, mano. Quanto que ele fez pra nós? Duzentão, viado. Não é possível. Sério. Viu? Falei que esse menino aí, gente. Eu não faço duzentos pra você. Eu falei, não, não tô botando ferro. Sobrou tedinha pra mexer, né? Sobrou, velho. Marca aí já, marca aí já. O Black and Night aí, que eu vou... Marcar pra você. Colocar no GP. Vou pôr, vou deixar ela daquele meu jeito, né? Daquele jeito. Vai trocar a cor já? Mano, vou. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente ficou. Eita. Ó, a gente ficou. Papo de... Sei lá, mano. O dia inteiro, né? Caçando essa Tiguan hoje. É, era... Tô louco. Deu de ontem. Dei de ontem, é. Dei de ontem. Dei de ontem. Vai caçando essa Tiguan. Caçando o Tiguan. Eu tô com essa Tiguan aí, mano. Parada faz um tempão. O nego queria comprar, mas aí... Você não quis trocar comigo, não? Ah. Tá de brincadeira. Eu já tenho o Golf, mano. Doido. Eu quero que você faça um favor pra mim. Ah. Eu vou puxar a minha C10 ali pra nós dois... Pra nós fazer as vistoria, mano. Que eu tô... Que eu tô... Como é que tem que marcar a vistoria? Você marcou? Já marquei. Já marquei pra ela também. Pera aí. Eu puxar ela ali, que agora tem dois carros pra fazer a vistoria, velho. Bora lá, bora lá, bora lá. Olá pra você, viu, Tilo? Ah. Você deu uma sorte, velho. Nossa, mano, nem fala, velho. Oh. E nós tamo caçando desde ontem uma bicha dessa, mano. Desde ontem. Eu tô com esse carro há muito tempo aí, mano, parado, nem usando. E quem foi que te deu ideia aí, falando que a gente tava precisando? Foi o da Cunha? Mano, o da Cunha lá, eu conheci ele há um tempão, sabe? Aham. Ele trabalhou comigo por um tempo. Aí... Ele mandou mensagem e falou, mano, amigo meu, tá querendo comprar um carro, velho. Comprar a Tiguan, você tem a sua ainda? Eu falei, mano, não tenho. Aí você não quer vender? Eu falo, venda, pô. Não tô usando. Tá da hora, hein? É, uai. Aí vendi pra você. Nossa, eu vou falar com ele, de ser bagulhão, olha. Esse carro é da hora demais, pô. Não, e detalhe, o meu primeiro carro full drifter que eu tenho. É mesmo? É. Mano, é outra coisa, mano. Negócio diferenciado. Nossa, eu vou encontrar com ela hoje. Esse dia eu tava com um Golf aí. Só que aí ninguém queria comprar, eu vendi no Bleep, vendi minha Africa Twin, vendi meus carros, tudo. Sério? Mano, quase que eu joguei a Tiguan no Bleep, só não joguei porque... deu tempo. Ainda bem, né? É. Ainda bem que eu comprei. É, então. Eu achei um bom comprador. Nossa, mano, tá boa, velho. Uai. Quanto que ela tá na Conce? Um 230? 219. Rapaz, você pegou mais barato que na Conce, hein? Mais barato que na Conce completo. É, filho? Ah, vi direção. É outra categoria aqui, né? Outra categoria, meu parceiro. Que brigado, né? Nossa, tá lotado aqui, mano. Para do lado dessa C10 preta aí, ó. Ai, Medus. Ai, pai. Mas é Tune, né? É Tune, então tem que ser aqui, ó. Não, não. Não mudou nada, não. Mudou, não? Não. Ai, você só chega no Mech lá e fala pra ele. Você vai tunar. Beleza. Deixa eu ir lá. Fala, meu parceiro. Oi, rapaz. Ó, tô precisando alterar umas cú ali, mano. Dar uma garibada na criança que eu acabei de pagar. Ô, Tobi. Ei, ai. Olha o brinquedo que eu comprei agora. Cadê? Comprar o que eu dei. Me liga. Me liga na joia. Ó, caralho. Eu vou dar uma alterada nela ali agora, né? Você tá ligado? Hã? Vou dar uma alterada nela agora. Ali, olha lá. Maninho, tem que só dar uma acalmada que tá tendo bastante clube aqui. E aí logo, logo você pode se atendido, viu? Fica aqui e você fica de olho na ordem, viu? Pra você ficar no bastão na sua frente, algo assim, entendeu? Beleza. É, galera. Mexer nela, eu vou deixar pra próxima. Então faz um favor pra mim. Deixa aí que cor que vocês acham que eu vou colocar. Qual que vai ser a configuração que eu vou colocar. Eu já tenho noção do que que eu vou deixar... Como que eu vou deixar ela aqui, mano. Eu vou clicar ela bruta. Eu queria ter comprado zero pra gente fazer o nosso projeto, tá ligado? Mas eu vou fazer ela... Você falou que tá trabalhando na Consi, né? É, tô trabalhando na Consi. Aí sim. Tô falando aqui com o pessoal da minha GoPro que eu vou fazer um projeto nela muito bacana. Vai ficar muito bacana. Eu vou botar ela na traseira de som, meu parceiro. É que os caras... Meteu um azul som amarote. Vai ver. Fazer um projeto. Vou fazer um projeto nela. Como tá lotado ali, a gente vai deixar pra um próximo episódio, tá ligado? Daquele jeito. Mano, vou falar pra você. Tá fechado. Não, tá bem. Não, não. É só isso aí que ele abre. É... É... Os caras tirou o Spotify da cidade? É, mas tem que tirar, né? Tem que tirar. Não, vacaio mesmo. Eu sou a favor. Eu sou a favor. O cara tirou, velho. Eu sou a favor. Ah, como é que curte um som no carro agora? Ah, aí é complicado. Opa, gente. Aoba. Tudo bom? Eu vim fazer a vistoria desses dois carros meus aqui. Esse aqui e aquela C10 lá, ó. Uhum. Aqui que vai. Transferência, é isso aí aqui? É, transferência. É isso mesmo. Tá entendo. Traz a outra lá pra lá. Tá. Vou tirar. Vou pegar agora pro senhor. E aí, senhores, vocês estão bons? Tudo. Aí sim, hein. Como é que tá a PRF aí? Ah, tá bom. Nossa, mano. Olha que ela linda demais, velho. Ó. Você tá doido. Nossa. Qual que é a 016 aí, Knox? Oi? Ah, mudou de novo. Na minha época era logo a Evoque, velho. A Evoque é ruim demais, velho. Tá doido. Transferência também? Isso, transferência também. Ah, meu filho. Tá cheio da grana. Tô nada, ô. Mas eu ia falar uma coisa pra você. Trabalhei hoje o dia inteiro, tá? Pra tá fazendo transferência desse jeito. Eu acabei de vender uma C10 aqui. Eu tô trabalhando na Consi. Ah, mas aí tu vende uma Porsche e a gente fica rico. Ó, precisando... Precisando comprar uma X6. Precisando comprar uma Pagani. Pode vir lá conversar comigo, viu? É... Carro usado. Carro de menos de 200 mil venda. Opa, tô brincando. Tô brincando. É isso. Tá humilde, menino. Tá humilde, caraca. Tô brincando. Pode nem brincar com vocês. Tá demais, hein? Ó, é, nóis. O cara tá humilde. Vou lá, viu? Com Deus aí, brigadão. Opa, senhor. E aí, senhor? Tudo em riba? Bom, eu sou flanelinha aqui da região. Ah, mas bom aquele é careca também. Aí eu passo um paninho. É. O que é isso? Comprou? Comprou? Aí, é minha, pô. É minha aí. Não acredito. Fumo, fumo. Aí, se você quiser, eu te vendo. 280 mil. É? O que falou? Deixa eu ver se eu ouvi direito quanto? Full Drifter, 280 mil, ué. É ou não é o Alfa? Fala, Gui. O que que tá acontecendo? Ele tá falando assim, ó, tá Full Drifter. Eu falei, tá Full Drifter. Aí, 280 mil vindo pra tu. Pera aí, tô brincando. Tem que ser assim mesmo. É. Como é que eu vou fazer aqui? Seu carro tá guardando na garagem, tá? Tá. Você viu o rapaz aí que precisava conversar comigo? É eu? Quer que eu cuide seu carro, não? Não, não, senhor, não. Eu acho que não, senhor, não. Eu acho que ele tá vindo ainda. Ele tá vindo ainda, né? Não guarda, mas já voltei. Que se eu cuida, lhe passa um paninho. Eu tenho que lanternar, filho. Não tem como limpar, não, que a coisa tá grave lá, viu? Ô, Cadim. Ah, tá. Bati sem querer. Ô, o tia ali falou que... Cadim, você viu o Cadim? Você viu o Cadim? Que coisa linda, Cadim. Eu tava brincando. Ih, caralho, ave maria. Caraca, parabéns, mano. Full Drifter, mano. Full Drifter. Uzona. Uzona, mano. Nossa, parabéns. Eu também tô, viu? Você não tinha esse preço aí, eu comprava. O quê? Esses 280 abusivos aí. 280 abusivos. Agora é 300. Agora é 300. Ave maria. Que isso? Não. Eu compro RS3 Full. RS3 Full? Com 300? Sim, os caras que querem vender rápido, vende. Mas ela não vai ser do Ti. Eu falo uma coisa... Ah, mas o Ti não fala nada, não, moço. Mas aí vai vir fedendo, tô brincando. Vai vir fedendo. Ô, meu querido. Ô, você precisa falar. É tu que tá ralado ou não? Eu mesmo. Ah, não. Pera aí, rapidinho. Ô, 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 Cadim, é um cliente meu que eu capturei. Posso entrar ali e trabalhar? Pode, né? Pode. Obrigado. Foi pescado ali no meio da PRF afora. Pera aí, rapidinho. Ei, gente, como é que vocês estão? Tá. E aí, meu querido? Sabe qual que é? Mano, tá pensando em ou um R34 ou uma Porsche, velho. Não sei exato. R34, mano. Ó, eu falo uma coisa pra tu. Eu, particularmente, prefiro um R34 do que um Porsche, tá ligado? A Porsche é maneira. Mas tu, velho, PRF, andar de Porsche, mano. Tem que andar com alguma coisa mais agressiva, não concorda comigo? Aí que tá, mano. Eu quero fazer uma... Eu quero ganhar dos outros aí, se é que não entende, não. Ué, mas ganhar dos outros é até R34, mano. É missão, mano. R34. Eu, assim, ó. Eu, particularmente, falando, ó. Vamos dar uma olhada. Você já tem level, né? Positivo, você é level 6. Certo. Ó, R34. Eu vou perguntar a um cara que tem todos eles aqui. Vem cá. Vem cá. Mas... É pesado pra mim. Peraí que eu não tô com nem com R600. Cadinho. Oi. Eu quero que você seja sincero pro nosso amigo futuro comprador aqui. Pode falar. Qual anda mais? R34 ou Porsche? R34. Aí. Já acabou com o rolê. E sem contar que tem cara de agressivo demais, né, você? E é mais barato. R34, biturbo. E é mais barato. Não sei você. Até porque a Porsche não tem nada de customização. Se tu lá, ela fica manca. Não dá pra fujar. O escadar não dá. Então, lá no máximo, vai, sei lá, andar um pouquinho. Você entendeu mais ou menos? Agora, vai de sua preferência. Você fala, não, quero uma Porsche. Aí, mano, eu tiro a tua agora. Mano, pior que eu queria te fazer um teste de lá. Tipo, meu interior. Vamos lá. Essas coisas assim. Da Porsche? Ah, é. Bora da Porsche. Depois dá de 4, velho. Beleza. Vambora. Eu te lembro. Oi. Eu vou lá, viu? Obrigado pela compra. Eu que agradeço, amigo. Tamo junto. Só vou acabar de fazer uma venda aqui. Fechou. Valeu, meu parceiro. Qualquer dia eu venho aí comprar minha AX6 com você. Show de bola. Show de bola. Valeu, meu querido. Valeu, valeu. Eu tenho o seu contato agora. Qualquer coisa, eu mando mensagem pra comprar AX6. Demorou. Valeu, meu querido. Falou. Como é que é seu nome mesmo, meu querido, que eu esqueci? Meu, o Victor passou de. Ô, Victor, então assim, o que é que tu acha? Olha só pra você ver. Tá bonito. Falta só passar um paninho, né? Tem que passar um paninho. Cara, assim, isso é... Tava ali no estoque ali, né? Uhum. Mas, olha pra você ver como é que tá bonita. Pode entrar, pode dar uma andada, se você quiser. Fica com vontade. Ah, bora lá, bora lá uma andada. Vambora. Levei algumas pro pote, mas... Já levou algumas pro pote, né? Nossa senhora. Olha aí pra você ver. Cuidado, vai na manhã aí. Essa aqui não vai pro pote, não. Essa aqui vai voltar pra cá. É. Essa aí não vai pro pote, não, né? Espero que não. E tem uma configuração dela que eu vi uma vez. Nossa. Não, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Tem uma configuração dela. Ah, é a polícia, ó. O que? A polícia? Ixi, vai vir atrás. Militar. Não, mas você também é PRF, pô. Tá vindo, tá vindo atrás, tá vindo atrás. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar aí de dar um diálogo com ele. Para aí de dar um diálogo. Tem que ganhar um pano? Ele, ele... Ah, desistiu da vida. Ixi. Então, é... Eu vou falar uma coisa pra você. Tem uma configuração nela que eu achei muito bonita. Nossa senhora. Foi mal não vir, não. Tem uma configuração que eu vi nela que eu achei muito bacana, que é um preto com teto vermelho, sabe? Achei muito bonito também. Tem ela vermelha com teto branco ou um teto bege, sabe? Aquele teto mais... Nossa, ficou decente. Achei ela muito bonita. É um carro? É. É um carro? Não, pode chamar. Pode chamar. Mano, Porsche é artigo de luxo, velho. Artigo de luxo? Ele chega de Porsche e trava tudo, velho. Tipo assim, qualquer um pode ter uma BMW. Pode ter Porsche, né mano? Porsche é outro. É outros que entram, eu tô ligado. Ó, é Porsche e Ferrari, né mano? Porsche e Ferrari não é qualquer um que tem, não. Dá uma esticada boa aí. A gente tem um tempinho pra voltar, tá? Tá abusando de você, que não a gente fica a pé. Mas olha só pra você ver. Que cor que você tava pensando em pegar? Tava pensando em pegar vermelha, velho. Vermelhona? É, se fosse artigo de quatro, eu ia pegar branco. Branco? É. Então, a cor é isso, velho. Vermelha com tetão bege, hein mano? Nossa, eu assim, eu particularmente acho da hora. Entendeu? Uhum. Mas pode ser com o teto branco gelo também, que ficou bacana. Você que eu alocaria aqui com o teto. Mas não sei, preto é muito convencional e branco fica feio, né? É. Por causa da cor que fica horroroso. Fica horroroso. É, fica muito feio, velho. A gente tem que fazer um bem bolado. Pô, vai pegar aquela cor joelha lá. Meu Deus, é para a tijuna. Aqui tem. E tem torquizinho, mano. Tem bacana. Eu não cheguei a andar com uma 708 dessa, hein? Você acredita? Não. Não. Quando o cara não tem dinheiro, o cara, né, velho? Tem que esperar um tiquinho. Eu também tenho dinheiro, mas já andei. Já andou, né? Eu não cheguei a andar, não. Eu já andei no Mustang. No Mustang eu cheguei a andar. Nossa senhora. O GT500. Fui até no encontro com ele, mano. Nossa, tem que ver. O GT500 do Need for Speed. É, ou não? Do Eleonor, pô. O GT500 é o Eleonor do 60 segundos? Sabe qual que é? Ah, sim, sim, sim. Esse aqui, aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Aquele que tá ali, ó. É, velho. Andei. Andei demais. O bicho tava andando muito, mano. Tá bom ou não? Ah, você tá top. Você tá doido. Pega 400 km por hora. É mesmo. Cadeira elétrica. Quer ver o R34 agora? Bora. Vou mostrar o R34 pra você, ó. Ah, tá. E olha a cor que eu peguei pro senhor isso, Vitor. Olha lá. Ô, Vitor. Bota o caralho. Poxa. Nossa, velho. Pera só um minuto. Fica a vontade. É teu, pô. Vai. Nossa senhora, velho. Olha o zinho aqui. É aquilo. Tá meio sujinho por causa da poeira e eu não fui lá comprar o... O carro zero é assim, né? Fica ali e aí você tá ligado. Único dono? Ah, você vai ser o primeiro. Não tem único dono. Não existe dono nele, né? Nossa. Você vai ser o... Tem um carro da Nissan. Da Nissan. O carro é da Nissan. Meu Deus, velho. Aí. Skylarizão bruto. Esse nunca tinha nada. Hã? Esse nunca tinha nada. Não, nunca tinha. Nunca. Eu já fui com ele. Eu já fui com um dele pro encontro também. Acho muito da hora. Eu vou falar uma coisa com você. Eu peguei esse carro full drifter e eu dei pau no pocheira, mano. Dei pau no pote. Ah, que pote no meu PS, cara. Mas não era aquela 708, não. Eu acho que era uma outra. Não era a 708, não. Acho que a 708 era um pouco mais parruda. Mano, aproveitando que tu é da Afonso. Sabe quando vai vir o G8 lá? Oi? O Cic G8. Cic G8. Ele tá agora só na polícia militar, mano. Queria que ele viesse pra Afonso. Ai, ó. Ai, quem sabe, né? A gente não sabe, quem sabe. Não sabe, né? Ele não sabe as ideias do prefeito. Quem sabe o prefeito faz a doideira com nós. Eu perguntei pros caras lá. Não, é carro paizão. Carra paizão todo. Tu já viu um Cic G8 aqui, meu amigo? Nossa. Oi? E anda muito as viaturas, mano? Não sei, meu amigo. As viaturas andam muito? Embaixo não. Embaixo não. Mas pega uns 400? Pega. Boa samba. Reto atuando forte. Então, se é, tem que ir pras curvas. Olha, dependendo da viatura. Hã? Dependendo da viatura. Não, dependendo do piloto também, né? Só da viatura. É, não, é, não. Tem toda uma junção. E aí, amigo? O que você achou? Já se decidiu? Mano, já indecidi. Vamos lá assinar os papéis, então. Vamos lá. Mano, eu acho que o meu veredito vai ser no... Mano, qualquer escolha, não tem escolha errada. Fica à vontade. Acho que vai ser o Gol G2 mesmo. Gol G2? O cara iludiu o mundo inteiro. Gol G2? Eu acho que sim, velho. Um preto. Um Gol G2 preto? Ai. Tamo junto. Ô, mano, o cara demorou isso tudo pra comprar o Gol G2, mano. Vai ser pretão. Pretão. Ah, vai. Vamos fazer assim, mano. Eu vou tirar o Gol e mais um carro, vai. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Minha vida tá muito sossegada ultimamente. Tá muito sossegada? Ela tá precisando de tomar uns prejuízos? É, toma umas bombas aí que caem no caminho. Ó, preto, né? Isso. O que mais que o senhor tá precisando? Um peguete. Um quê? Um peguete. Ah, um pejô. Ah, tá. Vamos lá, então. É... Um peguete. O senhor quer um pejô. É isso, um peguete. Um peguete. Um peguete. Ficou. Faz essa mágica aí. Fecha os dois, vai passando pra baixo e solta em um aí. Quero ver. Eita. Quero ver. Oi. Meu Deus, um abacate. Saiu verde. Abacatão. Tira ele aí. Meu Deus do céu. Foi de vômito. Um abacate pro senhor. É a vida do senhor. A vida do senhor tá muito sossegada mesmo. Porque o senhor já comprou um gol, um G2 e um pejô. E agora pra finalizar é num voio, eu acho. Um voiajão? E depois num gol quadrado. Depois um gol quadrado? Era um problema pra tudo. Pera aí. Esse aqui o senhor quer que eu escolha a cor de novo? Vamos com o camarelo. Bananinha. Ah, tá. Bananinha. Ó, moleque. Oi, ficou bonito, hein. Ficou bonito. Chega lá fora, chega lá fora. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, se liga só nas crianças que você pegou aí. Nó? Aí. Bimi e Patu. Oi. Fiquei sabendo de umas histórias aí que não sei se vai te ajudar muito. Não sei se era fake news que anda rolando muito por aí. Aham. Se puder não comentar muito. Eita. Ah, rapaz. E isso aqui é pra quê? Pra meu uso pessoal? Qualquer merda. Hã? Qualquer merda. Só não quero ter meu nome nisso aí. Tá bom, não. Vai ter o nome do senhor, não. Nem sei quem que é o senhor. Tá? Nossa, brigadão. Deus abençoe. Quanto que vale o negócio desse aqui? 130 pra cima, eu acho. Pério? Nossa. Brigadão. Deus abençoe. Tá bom? Valeu. Nossa, valeu. Valeu muito. E o senhor, o que que o senhor... Quando tiver copa, mano, cu. Manda pra mim. Quando tiver copa manco, manda pra mim aí. Fala, o Mike, vai ter copa manco. Ó. Ô, tilambucama. Vai ter copa manco aí. E tal. Tá ligado? Aí sim, velho. Ó. Eu quero ir lá de rolê. Hã. Ô, pra completar a copa manco. Olha o que que tem aqui. Hã. Deixa eu ver. O que é isso, velho? Cabe de lá. Tu viu o gol quadrado amarelo também? Hã? Tem um gol quadrado amarelo. Vai com essa ali, ó. E é tudo da copa manca? Espero que seja. Ih, eu tô com um problema. Não tô conseguindo ver a garagem, cara. Sério? Eu vou ter que tomar um chá aqui. Mas eu já te mostro o quinto que participa na copa manco. Beleza. Eu vou... Vou falar com o pessoal ali, pra eles não ficarem chateados comigo, tá? Porque eu vendi... É, eu vendi três carros. Quatro carros pro seu, pera aí. Gente. Gente, gente. Chega aí, chega junto, chega junto aí, chega junto. Todo mundo, geral. Pera aí, chama o outro moleque lá também, fazendo favor. Gareu. Cheguei, cheguei, cheguei. O Katinho, cheguei. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Vocês moram no core, hein? Vocês moram no core, hein? Tamo junto. Tamo junto. Aí, mano. Vou lá mudar minha roupa. Aí, galera. Já fizemos uma venda. É. No próximo episódio, então, iremos fazer o quê? Tunar a nossa... A nossa bicha ali. Depois de tunar, eu vou... Arrumar um jeito de tirar isso aqui da minha mão. E vender por 130 mil, que a coisa tá séria. Demorou? Valeu, rapaziada. Um forte abraço pra vocês e um beijo. Valeu.